A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL VAMOS A CIDADE NO BRASIL COM o etaio O temperido Jesus pede Um amor a todo a gente Que se casque neste dia Dos perfeitos ou vi-a-te Os de reis do Oriente, como preta e como inferio, Salve-se da seu bem, como a terra vai virar. O rei do Jesus pede, ao amor a toda a gente, Que se cante neste dia, dos de reis do Oriente. Os de reis do Oriente, como a noite de cantar, Al amor a Deus do Senhor, com o rei do rei do Oriente. O rei do Jesus pede, ao amor a toda a gente, Que se cante neste dia, dos de reis do Oriente. Com a noite, meus senhores, amistados, graças a Deus, Pois bem, a vossa vontade, em luz de reis do Oriente. O rei do Jesus pede, ao amor a toda a gente, Que se cante neste dia, dos de reis do Oriente. O rei do Jesus pede, ao amor a toda a gente, A sombra, a sombra, a sombra, a sombra. A sombra, é a sombra, é a sombra, é. É, estão-lhe a sombra, é a preferência. Não, é, o ex-se すd coating. Existe, desiste, imaginas-te. Faltava mangas para, para Estados-se boas, icar com que Portugal tinha adaptation. Mas ela era feita, gebruik bagun��ặ. E nem da Tonight administration. Bredamente. É que está uma ferozinha Nas quatro segundos Sua senhora não tem licença Nós cantamos o rei O Senhor nos ensinou Nasceu do Cristo e do Pai Reino Deixou o travo, deixou a roça Deixou o hino dos grandes cães O travo e deixou a medida Que era para ficar o bem Para fazer o cinto O divino Emmanuel Deixou o travo e deixou a roça 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 Já valeu a pena Eu quero uma prática do vinho Vota, galera Vota, galera Eu quero mais uma piquinha pra todos os vinhos Vota, galera Nós mostramos o travo e deixou a roça A CIDADE NO BRASIL 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 A nossa saúde e a saúde toda. Boa noite, doutor. Obrigado, doutor, doutor. Obrigado, doutor.